Beleza? Tudo bem com você? Olha só a notícia que surgiu agora há pouco, cerca de 30 minutos. Jean Wyllys disse que desistiu de ser parlamentar, ou seja, não vai assumir o novo mandato. Diz que ele está de férias num país desconhecido, não informado e não pretende voltar. Eu vou ler aqui para você, e tem uma curiosidade nisso aí, que algumas pessoas eu não vejo ainda falar sobre isso. Primeiro, eu te adianto que eu acho que esse é joguinho. É joguinho, esse pessoal da esquerda, e Jean Wyllys, esse pessoal é sujo. Eu vou falar mais no final, porque eu estou falando que esse Jean Wyllys é um joguinho, uma estratégia desse camarada se vitimizar e pagar um de exilado político. Aproveita e se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito, ative a notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo também, para você que é inscrito, veja se você continua sendo inscrito, e veja se o sininho continua sendo ativado. Olha, eu vou ler aqui, como você estava dizendo, eu estou aqui no portal do Enxame, né? Eu estou no Enxame aqui, eu vou ler um pedacinho, e no final eu vou ler uma parte, em outro portal, do que eu acho que é um joguinho, assim, acho não, há certeza que é um joguinho sujo do Jean Wyllys e, claro, da esquerda. Olha, Jean Wyllys diz que desistiu do mandato e vai deixar o país, o Brasil, após ameaça. Eleito pela terceira vez, deputado federador Pissau, ele foi o primeiro parlamentar, assumidamente gay, a encampar a agenda LGBT e vivia sob escota policial. Primeiro que o Jean Wyllys fala aqui, o jornais, a mídia fala assim, eleito pela terceira vez. Só que, na verdade, ele foi depuxado. Nessa última agora, que seria o terceiro mandato, ele disse que desistiu, se eu não me engano, quem puxou ele foi o Freixo, né? Ou seja, pelo que eu sei, ele ganhou merda nenhuma. Ele foi a pena pelo coeficiente da merda aí dos votos sobre questão da legenda. Lê mais um pedacinho, para não ficar tão extenso, porque a notícia já está em todo lugar, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas, basta pesquisar Jean Wyllys, desigido e deputado, você vai encontrar várias coisas a respeito. Jean Wyllys, eleito pela terceira vez, ele está fora do Brasil, em férias, em um local não revelado e não pretende voltar. A decisão foi divulgada em entrevista exclusiva para o jornal Folha de São Paulo, publicado nesta quinta-feira, dia 24, ou seja, hoje, 24 de janeiro de 2019. O parlamentar disse, decidiu deixar a vida pública e se dedicar e retornar à sua carreira acadêmica, devido às ameaças recebidas pelo país. Reservar, ele começa a chorar ou ali, né? Enfim, outra coisa que eleito pela terceira vez, então não, isso aqui já... Uma coisa que eu vou ler para você aqui é o seguinte, aqui é basicamente a mesma coisa que no outro portal. O deputado Jean Wyllys, eleito pela terceira vez, está no Rio de Janeiro, para lamentar, está diferente do país, porque ele leu um... Jean Wyllys recebe ameaças de morte com frequência e vive sob escolta policial desde o assassinato de Marielle Franco. Olha só, desde o assassinato de Marielle Franco em março do ano passado, desde março de 2018. Com o aumento dos riscos, o deputado decidiu abandonar a vida pública para se proteger. É, tal, José Mugica, aquele... Pepe Mugica, né? Aquele, parece um jabuti, né? Comunista lá, enfim. Tem uma coisa assim, primeiro, ele já falou várias vezes que ele vive com escolta pelas ameaças, né? Ameaças, desde que aconteceu com o caso Marielle Franco e tal. Então, primeiro, a questão dele sair ou desistir é somente para chamar atenção, somente mimimi, porque a polícia, cara, está fazendo escolta até então, está o protegendo, certo? Então, a questão de ameaça é que não é. Porque ele está protegido muito mais do que o cidadão que paga impostos e não tem segurança nenhuma. como eu e outras pessoas por aí que não têm sequer liberdade de andar com um veículo, com um vidro do veículo baixado. Eu mesmo não ando. Quando eu vou sair com o veículo, é o vidro fechado o tempo todo. Faça sol, faça churro, tá de dia e de noite, saindo vidro fechado. Eu já não conto com escolta. E esse sujeito aí, esse cuspidor, ele conta com escolta e fica fazendo mimimi. E isso aí é tudo um estratégico, um joguinho, as pessoas ainda não vi comentando sobre isso. É um joguinho, eu vou mostrar por quê. Porque a culpa, a culpa dele estar deixando o país, é justamente pela família Bolsonaro. Justamente, ele está insinuando, está com medo da família Bolsonaro, em específico o Flávio Bolsonaro, ter ligação com a milícia. Olha só. Vou ver aqui, vou ler aqui para você aqui embaixo, onde ele está dizendo. Olha aqui. Além disso, o parlamentar relatou que sua decisão de deixar o país deu também devido a recente desinformação, as informações que familiares de um ex-PM suspeito de chefiar milícia investigada pela morte de Maria Frenk, trabalha para o senador eleito Flávio Bolsonaro durante o seu mandato como deputado estadual. Olha só que é sujeira desse cara. É um cara de pau, sem vergonha, esse João Iris. Isso aí é um movimento que ele está fazendo. para imputar a culpa do Flávio Bolsonaro. Aquele pessoal está fazendo o meme, não é? Tudo é culpa do Flávio Bolsonaro. Exatamente isso que ele está insinuando. Assim, insinuando, está sendo explícito. Ele está dizendo que um dos motivos que ele está indo embora, porque há essa suspeita de familiares ter ligação com o Flávio Bolsonaro. Ou seja, chegou ao poder do Flávio Bolsonaro, então são os criminosos. é isso que ele quer dar a entender. E é sobre isso que eu gostaria de destacar. Não vi ninguém ainda comentando. Não sei se agora, depois que conseguir upar esse vídeo, que é o osso para o vídeo, já tem vídeo a respeito falando desse ponto. Atenção, isso aí é um joguinho. Ele quer bancar um de exilado político. Ele vai ficar no local e ficar fazendo aquelas cartas tipo Lula, fazendo a carta no cárcere para dar aquela de exilado político, no caso Lula preso político. E outra coisa, há rumores que ele vai ficar malocado no Uruguai. Quer dizer, se for verdade, isso é só uma ventilação que circula essa informação, ele vai ficar no Uruguai. Se você está sofrendo ameaça de morte de um crime organizado como milicianos, outro, qualquer grupo de trafico, sei lá, você está sofrendo ameaça. Aí você tem condição de ir para outro país. Você vai para um país vizinho, onde o braço fica fácil chegar lá, o braço do crime é organizado e chegar. Aliás, já chegou no Uruguai, Paraguai? Você não vai para um país mais distante? Então, se for verdade, eu estou dizendo aqui que é apenas um boato, mas se for verdade, mostra mais outra falácia desse cara de pau do João Iri, se eu quer aparecer isso. Atenção, isso é um joguinho da esquerda para imputar como assim, que ele foi fugir do Brasil por conta da ascensão, ou seja, da família do Bolsonaro ter chegado ao poder do Jair Bolsonaro. presta atenção a narrativa que esse pessoal vai falar. Você vai ver esse Hoffman, você vai ver Guilherme Boulos, vai ver esse pistodinho ligado à esquerda aí, o pessoal da resistência na plataforma falar que o cara foi exilado por conta da família do Bolsonaro para receber a ameaça porque os o Bolsonaro, ou seja, o clã do Bolsonaro, são os cabeças-chefes dos milicianos. Olha só essa narrativa que eles vão falar. Pode escrever, pode gravar o que eu estou falando. Então é isso, gente, é um vídeo somente para informar, explanar a minha opinião a respeito disso e se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para você que é inscrito no canal. Muito obrigado. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo ainda hoje, beleza? Então, por hora é isso. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tau. Tchau. Tchau. Tchau.